A goma é muito estranha. Eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a goma, que eu não sei, é de mandioca. Camarão. Esse aqui é jambu. 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 E esse caldinho é tucupi. E camarão. Vou deixar essa goma pra lá. Boa. É bom? Tem gosto de sopa. Esqueci de orar a senhora. Que não passa mal. Ela tá no banheiro. Vai lá com o banheiro. Amorteceu a língua ou não? Amortece? Vai, você. Ai meu Deus. Filmou bem? Filmei. A goma deu pra ver? Meu Deus. Oi. Ô meu Deus. É uma coisa meio estranha, né? Aham. Eu não entendi por que que dá essa goma aí. Aham. Não gostei não. O calor que tá indo nesse negócio. Quente. Nada a ver, Rebeca. Tudo seu. Eu não entendi. Eu não entendi o porquê da goma. Oi? Por que que põe a goma? Ah, sei lá. É um bom peso também. E come essa goma? Aham. Acho que vocês vão ter que comer outra cara. Aham. Que poden chegar. É um pouquinho assim, sabe? Vai, vai, vai... Aham. Hi, Guilcómo. Eu compara a casa de bicicletas. Agora, pode Danke. Obrigado.